Três jogos em uma série em dez meses? É praticamente inédito, mas a Square Enix conseguiu o impossível. Começando com Voice of Cards, The Isle Dragon Roars em novembro de 2021, tivemos The Forsak em Maiden em fevereiro, e agora Voice of Cards, The Beas of Burden. O que é incomum é que esses jogos formam uma série, mas oferecem aventuras independentes com suas próprias histórias únicas. Mas em termos de jogabilidade, todos eles jogam e sentem o mesmo. A história começa com uma menina de 14 anos que vive em cavernas subterrâneas com sua mãe e outros habitantes para se proteger de monstros. A menina não conheceu nada além do lugar onde mora, e seu desejo é um dia poder ver a superfície. Após uma série de eventos, ele é forçado a deixar sua casa, e embarca em uma busca por uma criatura chamada Divine Beach of Steel. Acontece que nossa heroína é a chamada Underground Dweller, uma lenda lendária que é capaz de controlar os monstros que habitam este mundo. Em uma reviravolta, ele se alia a um jovem misterioso que está em busca de vingança. Ele também descobre que não apenas a divina besta de aço existe, mas dois seres mais poderosos que ele deve procurar. A protagonista central, uma guarda habilidosa que ajuda a proteger um reino subterrâneo que está constantemente sitiado por monstros, ela logo descobre que seu mundo está dilacerado pela tragédia, de joelhos e rezando para que a morte venha rapidamente, um garoto misterioso aparece, e representa não apenas sua chance de garantir sua sobrevivência, mas também se vingar dos monstros que destruíram tudo que ela já conheceu. Novamente, vale a pena notar que The Beas of Burden é reproduzido, e parece praticamente o mesmo que as outras duas entradas da série Voice of Cards. Com sua estética de mesa muito literal que tem uma mesa enorme e repleta de cartas que são trocadas por uma mesa de madeira, e dados quando as batalhas começam, The Beas of Burden continua a carta de amor contínua da saga, Voice of Cards para os jogos de mesa, e cartas de mesa muito analógicos de antigamente. Isso significa que, se você jogar todos os três em rápida sucessão, pode ficar um pouco entediado com o formato. Apresentado como um RPG de mesa baseado em cartas, a ação da série Voice of Cards é narrada a você por um mestre dos jogos. Mover-se ao redor de seu mundo, significa mover uma peça do jogo sobre cartas dispostas, que ficam viradas para cima à medida que você as move. Batalhas e narrativas se misturam perfeitamente, e com cada jogo durando de seis a oito horas por conta própria, eles oferecem uma aventura única e perfeitamente proporcionada. Mas, de costas, é possível que você se canse com a falta de ação real. Passados seis meses desde que entramos em The Forsaken Maiden no entanto, estávamos bem preparados para pegar Voice of Cards, DBAs of Burden. Entrar nele foi como vestir nosso cardigan favorito pela primeira vez naquela temporada. Familiar, acolhedor, reconfortante. Há um novo narrador, assumindo o papel do mestre dos jogos, que faz um trabalho fantástico ao absorver você no mundo mágico do jogo. Mas todo o resto parece exatamente como você deixou. Por essa razão, parece estranho que tutoriais e introduções ainda sejam forçados a todos os jogadores, a opção de pular seria bem-vinda. Mas eles são pelo menos breves e se já faz um tempo, uma atualização não faz mal. Tchau. Tchau.